Música Bem pessoal do Blog Alto, aqui é Fabiano Mazeu E hoje vocês vão desculpar um pouquinho até o barulho de vento Nós estamos numa balsa, atravessando o rio Amazona, gente É uma coisa inédita e a gente não podia perder essa oportunidade de estar aqui entrevistando Mas por que a gente está aqui? A gente está aqui por causa disso aqui A gente está com a Expedição Nissan descobrindo o Brasil Indo lá para o início do Brasil Mas quem vai contar um pouquinho dessa história? O nosso amigo aqui, Rogério Loro Vem aqui, Rogério Tudo bom, Rogério? Bom, Fabiano, tudo bem? Bom Rogério Loro é diretor de comunicação da Nissan no Brasil Rogério, de onde veio essa ideia dessa expedição? Na verdade a gente queria fazer algo que fosse diferente de uma expedição normal Que muitas montadoras fazem, funciona muito bem A gente já achava que dava para reunir produto e história, cultura, agregar Então pensamos o que fazer, como fazer a expedição Tem um propósito Se é para começar, vamos para o início Vamos para o início do Brasil Vamos ver arte rupestre Pintura rupestre Que é as pinturas dos homens da caverna As cavernas que o pessoal fala Porque é o início de tudo É o nosso primeiro vestígio, os primeiros registros dos nossos antepassados E resolvemos então procurar estudar os principais sítios de arte rupestre do Brasil Descobrimos que muitos são alguns dos principais do mundo Temos muita coisa E o lado triste, pouca gente conhece Então convidamos, estamos convidando grupos de jornalistas Para vir com a gente em diferentes estados Para ver a arte rupestre Rogério, essa é a quinta e última etapa Numa área até que a gente está descobrindo da parte rupestre A mais desconhecida do Brasil Mas por onde vocês já passaram? Nós já passamos pela Piauí, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso E agora estamos aqui no Pará A gente está em uma região de alter do chão A gente saiu hoje de Santarém e está indo para Monte Alegre Isso E o legal, eu acho que uma coisa que foi diferente Eles colocaram professores de faculdades Para nos ajudar a fazer as visitas e conhecer Isso é muito importante para a Nissan, né? Isso, tem que pensar assim Nissan produz carro, produz automóvel, produz picape Nós não entendemos de arte rupestre Então nós estamos convidando professores, pesquisadores, arqueólogos Especialistas da região Para falarem e explicarem o que a região tem Isso é uma oportunidade, a gente faz um trabalho fantástico e pouco conhecido Agora vamos falar da nossa área, né Rogério? De carro Por que a Frontier? A Frontier está na 12ª geração A Nissan tem mais de 80 anos de experiência em produzir picapes Então um veículo que vai rodar o Brasil E superar diferentes tipos de terrenos Tem que ser um veículo que aguente Seja robusto Mas também dê conforto Porque a gente passa muito tempo dentro do carro Aqui nós estamos até com uma colher de chá Nós estamos na balsa Que é passando aqui pelo Rio Mas normalmente a gente fica Vamos depois entrar no carro e vamos continuar dirigindo Para chegar até perto dos sítios de arte rupestre Então a gente passa muito tempo Então tem que ter um carro que aguente Com conforto e aguente qualquer terreno Rogério, a Frontier Essas aqui que a gente está andando São as mexicanas Mas tem uma novidade que vocês mostraram nesses dias Agora ela vai começar a ser feita na Argentina E que novidades vem mais com o carro? Ela está começando agora a ser feita na Argentina Então vai chegar mais para frente ainda no Brasil A gente tem que produzir Toda a parte de logística Então demora ainda um tempinho para chegar Mas ela vem com toda a qualidade que a Frontier já tem Claro, com melhorias Cada ano que passa a gente vai tentando sempre ver a opinião do cliente E evoluindo o carro Isso faz parte do trabalho das montadoras E vai vir com, digamos assim, uma gama mais ampla Não posso falar muito porque não é o momento A Frontier foi do ano passado, 2017 O carro acho que foi o mais premiado Eu acho que isso é um resultado do trabalho É verdade A Frontier foi, ano passado, ganhou 11 prêmios Mais do que ser a picape mais premiada Mas o veículo mais premiado do Brasil E agora, na verdade, há poucos dias aqui no Pará ganhou mais um Então está com 12 prêmios É importante para a gente Porque é um reconhecimento de leitores da imprensa especializada Como o próprio Fabiano também Não sei em quem o Fabiano votou, mas ele estava nas premiações Então pelo menos, se a gente ganhou a premiação Se ele não votou, é democrático Mas eu fico feliz que a premiação a gente ganhou também Rogério, eu queria registrar o parabéns pela organização O evento está muito organizado A gente está comendo as comidas típicas aqui da região Está de parabéns E eu queria agradecer E tem que fazer isso em outras ideias E repetir muito mais Como a Procura do Início do Brasil é essa última realmente Tem muito mais sítios de arte rupestre no Brasil Merece ser visitado, merece ser conhecido Mas a gente também tem que, claro, mudar Tem que procurar outras novidades também Então, mas temos boas ideias Só que uma coisa que a gente até não falou Todo mundo gostava de ficar postando Redes sociais, muita imagem A arte rupestre é o primeiro Instagram do mundo, gente Vocês já pensaram nisso? É verdade Valeu, Fabiano Um abraço Obrigado, pessoal do Vlogalto